Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos o maravilhoso mundo dos gatos. No vídeo de hoje, veremos mais de perto uma das raças de gatos mais fascinantes e únicas que existem, o Sotitifold. O Sotitifold é uma raça de gato instantaneamente reconhecível graças às suas orelhas distintas, que se dobram para frente e para baixo sobre a cabeça. Esta raça é de tamanho médio, com rosto e corpo redondos e uma pelagem macia e densa que vem em uma variedade de cores. Uma das coisas mais interessantes sobre o Sotitifold é sua história. A raça foi descoberta pela primeira vez na Escócia na década de 1960, quando um fazendeiro chamado William Ross notou um gato com orelhas incomuns em sua propriedade. Mais tarde, ele cruzou esse gato com outros e acabou desenvolvendo o Sotitifold que conhecemos hoje. O Sotitifold é conhecido por sua personalidade descontraída e afetuosa. Esses gatos são frequentemente descritos como muito doces e amorosos, com uma natureza calma e descontraída. Eles também são muito sociais e adoram passar o tempo com seus humanos. Além de suas personalidades encantadoras, os Sotitifolds também possuem algumas características físicas únicas. Suas orelhas dobradas dão a eles uma aparência distinta, mas também os tornam mais propensos a infecções de ouvido. Além disso, alguns Sotitifolds podem ter uma cauda ligeiramente curvada, o que também é resultado de sua criação. No geral, o Sotitifold é uma raça de gato fascinante e adorável que certamente conquistará seu coração. Se você está pensando em adicionar um Sotitifoldo à sua família, certifique-se de fazer sua pesquisa e encontrar um criador respeitável. E se você já tiver a sorte de ter um Sotitifoldo em sua vida, adoraríamos saber tudo sobre suas experiências nos comentários abaixo. Obrigado por sintonizar nosso vídeo hoje. Até a próxima vez!